A nossa equipe está de frente para o Centro Municipal de Imunização de Pedro Leopoldo. Manhã de sexta-feira, hoje é dia de vacinar idosos com idade entre 80 e 84 anos contra o coronavírus. Foi uma manhã típica no município, dezenas de veículos na fila aguardando para que iniciasse a vacinação, para que esses idosos que estavam no banco do carona pudessem, portanto, receber a primeira dose da vacina. Do outro lado, também era formada uma fila de pessoas que vieram a pé e também receberam senhas para serem vacinados. De acordo com a Prefeitura Municipal, 150 doses foram distribuídas na manhã de hoje. 75 senhas foram distribuídas para quem veio de carro. Outras 75 senhas foram distribuídas para as pessoas que vieram a pé. Foi um momento que teve um misto de alegria. Muitas pessoas felizes porque saíram deste local vacinados. Outros foram embora tristes porque não conseguiram ainda receber sequer a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. O que representa esse momento para a senhora? Graças a Deus. Eu estava doida de passar, porque com medo. Você estava doida para chegar esse dia, né? É, esse dia. Está aqui com a marquinha no braço direito? É uma vacinazinha, né? Para consertar o corpo. O que representa essa marquinha no braço? A vida. A vida. Você veio em busca da vacina para ficar vivo. Está vendo isso? Para bater a viola depois. Dia 4 na Câmara, nós cobramos do secretário transparência e comunicação. Anunciaram ontem no Instagram, porque perderam o Facebook. Seriam 150 vacinas por ordem de chegada. Passaram a noite aí, todo mundo com olheira. Se você ver a fila, os idosos, os aglomerados, com risco de pegar Covid. Mas não vai voltar a acontecer. Isso aí vocês podem ter certeza. Porque a Câmara, os vereadores estão aqui. Nós vamos tomar providências. Eu também, a mesma informação que a população tem e teve, foi a que chegou até mim. Você acha que faltou planejamento? Olha, Pacheco, eu creio que faltou um pouco de comunicação e informação para a população de Pedro Pouro, até para nós vereadores mesmo também. Para a gente estar transmitindo isso para a população, como a gente é o representante do povo. Só para você ter ideia, minha mãe vai fazer 84 anos, estava na fila para ser imunizada. Não conseguiu. Isso está cortando meu coração. Eu queria muito que o secretário de saúde, doutor Elim, estivesse acompanhando, informando a população que está na fila, os idosos, que a vacina tinha cessado, tinha acabado, para que eles fossem embora. Realmente é uma falta de respeito enorme com a população, tendo em vista que, na Secretaria de Saúde, eu acredito que tenha um levantamento de idosos por faixa etária, tenha um levantamento de toda a população, justamente para poder ter uma organização melhor, para poder melhorar a logística de vacinação que aqui não teve. Eu acho que a senha tem que ser dada de forma ou nominal, ou então numerar para cada pessoa ter a sua senha. E não uma senha por carro. Eu acho que tem que melhorar a logística, para que, mais uma vez, repito, a população idosa não sofra. Isso deveria ser uma ação com muito cuidado, com muito carinho com a população idosa de Pedro Pouro. Encontrei aqui com duas irmãs que estão sendo vacinadas no mesmo dia. Ah, é, graças a Deus. Estou voltando para casa bem vacinada. Está feliz, né? Muito feliz. Mas, enfim, você mora no centro. Precisou chegar cedo ou não? Não, precisou. Minha sobrinha veio cedo. Veio? Veio, as pessoas eram cedo. Veio da manhã. Está terminado da manhã. Ela veio para mim. Estou feliz, muito feliz. É igual a próxima data de aniversário, estou muito feliz. É com fé, é com fé que a gente vai vencer, não é? É isso aí, com fé. É, infelizmente não deu para vacinar todos os idosos, mas com certeza vai chegar uma nova remessa e o objetivo da administração está vacinando. Todos vão ser vacinados, de acordo com a idade que foi colocada pelo governo federal. Como que você descreve o dia de hoje, ou seja, essa busca pela vacina, muitos indo embora de certa forma frustrados e outros indo embora alegres porque conseguiram vacinar? Eu posso dizer que é a busca pela vida, né? Todos nós queremos viver, nós queremos vacinar e todos nós vamos conseguir, com certeza. Nós temos que ter paciência que a vacina vai chegar a todos. Acredito que, primeiro, era uma faixa etária que a gente esperava que é mais ativa, mais produtiva ainda no país e nós, dentro do nosso universo da cidade, nós temos a maior população de idosos da região. Isso é fato, a gente já sabia pela quantidade, mas mesmo assim a gente sabe da ansiedade da população. Uma população, como eu já disse, produtiva. Daí, com certeza, cria essa dificuldade que foi o início dessa campanha. Mas ela não acabou, era o início da campanha. A próxima faixa etária, nós vamos continuar vacinando essa faixa etária entre 80 e 84 anos. O que pode mudar para a próxima etapa de vacinação? Corrigir possíveis erros? Acredito que sim. E penso que nós não tivemos problema nenhum das outras faixas etárias. Vacinamos e foi exemplar, tanto aos nossos vacinadores, que são guerreiras e de alta capacidade, quanto à população. Eu acho que faltou comunicação porque muitos idosos não acessam a rede social. E a divulgação que a prefeitura fez foi por rede social. Muitos idosos chegaram a dormir na fila. Você acha que foi necessário isso? Acredito que a vacina, ela está unindo tanto humanistas quanto negacionistas. Não acredito que faltou comunicação, porque todo mundo sabe e quer vacinar. Acredito que seja muito mais uma ansiedade e uma preservação da vida que todos querem. O que a gente pode falar é que vai continuar vacinando essa população entre 80 e 84. Nós estamos iniciando essa faixa etária que é grande, produtiva, participativa. A gente acredita que esse é o grande problema agora. Mas nós vamos continuar a vacinação. Olha, eu penso que ela, no fundo, foi positivo, que a gente tem que rever, sim, estratégias. Vamos reunir com o grupo, nosso técnico, vamos avaliar, vamos ver se cabe alguma alteração. Se couber, vamos fazer isso. Com imagens de Cláudio Magalhães, Pacheco de Souza, para o portal Mix Notícias. Com imagens de Cláudio Magalhães, Pacheco de Souza, para o portal Mix Notícias.